Nós tínhamos um déficit comercial, do ponto de vista alimentar, em 2014, de 1.148 milhões de euros. Em 2014. E que atingiu, ano passado, 3.647 milhões de euros. Triplicou em menos de 10 anos. Ora, nós temos de inverter isto. Por isso, nós temos condições, porque temos recursos naturais, temos potencial natural na agricultura e nas pescas para ter mais autonomia e mais soberania alimentar. Nós impomos a nós próprios umas regras de tal maneira restritivas, mas depois deixamos que os nossos consumidores possam ter nas prateleiras produtos que vêm de outras geografias onde essas regras não são impostas e, alegramente, pagando preços que são metade ou menos do que aquilo que, naturalmente, por via das regras que nós impomos, nós somos capazes de colocar. Nós queremos ser, obviamente, precursores das preocupações ambientais, da saúde pública. O que nós não podemos é permitir que tudo isso seja desvirtuado por estarmos a impedir que no nosso território se produzam os nossos produtos, se cultive a nossa terra e depois nós sejamos consumidores de produtos que vêm de outras regiões onde essa preocupação não existe. E, portanto, somos nós que estamos a pagar o desrespeito pelas regras ambientais e a prejudicar a nossa própria saúde por via das nossas ações. Não estamos aqui a defender um protecionismo europeu, estamos a defender que haja justiça no comércio internacional, estamos a defender que haja regras de compromisso no mercado internacional e também estamos a defender que haja, do ponto de vista europeu, uma consciência de equilíbrio.